Vamos aqui para a segunda parte sobre pontas especiais para flechas, tá? No caso, nos referimos a pontas de caça. No primeiro vídeo, nós falamos sobre pontas para abate de aves, né? E eu citei alguns desses exemplos aqui. Nesse agora, eu vou citar as pontas mais simples, as principais, as mais baratas, para abate de animais de pelo, ok? Eu vou começar com essa daqui, que é a mais barata delas, a mais fácil de achar, custa R$10, R$12 no mercado livre, se acha no IExpress. Tem versão dela com 3 ou 4 lâminas, ok? Sendo que é extremamente importante, extremamente eficaz, ao contrário do que muitos dizem, entretanto, de fato, é frágil. Essas lâminas aqui, quando eu encontro um osso ou alguma coisa assim, uma cartilagem mais dura, às vezes elas se partem, elas quebram mesmo. E o peso nem sempre é o que diz ser. Por exemplo, a vendida é como tanto de 100 gramas. Eu fui pesado, eu... 93, entendeu? Então, há variações que podem gerar variações no agrupamento do tiro, ok? Mas vamos lá. É eficaz? É perfeitamente eficaz. É uma ponta barata, que às vezes, se for uso único no tiro certeiro, vai resolver a sua vida. Se não, você vai perder a ponta, porque provavelmente ela vai quebrar. Mas é eficaz, sim. Tá? Bom, qual a diferença? 3 ou 4 lâminas. Quanto mais lâminas tem, mais atrito vai fazer na hora da entrada, na hora da penetração. E menos vai penetrar, porém vai causar um ferimento de entrada maior, ok? Então, daí vocês já sabem, se é um animal muito grande, de pelo grosso, o ideal seria só com duas lâminas e de preferência maciça. E não assim, relativamente frágil como essa. Ok? Um outro exemplo é a tóxica. Essa ponta daqui, ela é devastadora. Como vocês podem ver, elas têm lâminas circulares. Então, ela penetra, portando tubos mesmo de carne, aonde ela entra. Tá? Ela é realmente devastadora. Ela acaba não penetrando tanto, porque ela sofre um pouco da resistência da carne, à medida que vai entrando. Mas o efeito dela é devastador mesmo, ok? Eventualmente, quebra uma lâmina dessa. Mas como ela está em ângulo, é um pouco mais resistente. Bom, e aí nós temos as pontas maciças, tá? Antes de entrar nas maciças, eu vou mostrar uma última. Essa é americana, tá? Essa até vem descrita aqui como 100 grams, e de fato tem 100 grams. Então, dá para treinar com ela numa boa, usando uma ponta de treino com 100 grams, e depois uma ponta de caça, sabendo que não vai dar variação. E ela é muito resistente, é um material mais grosso, super afiado. Essa daqui já foi usada algumas vezes e continua praticamente intacta, ok? E eu tenho uma versão chinesa, com duas lâminas, também bastante resistente, material grosso, e que também permite ser usada algumas vezes. Há uma variação de peso também, ok? Com duas lâminas, como eu disse, acaba tendo uma penetração maior. E eu vou ter algumas maciças. Essa daqui lembra aquelas pontas de portão, né? Só que é bem estreito, então faz pouco ferimento. Apesar de ter esse formato agressivo, não faz tanto ferimento quanto essa, por exemplo. Observem que aqui a área de transferência da energia no momento do impacto é muito mais larga, tá? Do que aqui. O que fatalmente vai fazer com que tenha um ferimento maior. Eu tenho essa daqui, eu não sei se dá para ver, ela tem um formato helicoidal. Então, ela entra girando. É um estrago feio também, penetra bem. Essa é extra pesada, ela tem 150 grams. Ok? E eu tenho algumas outras opções que eu vou abordar no próximo vídeo. Muito obrigado, até breve.